Fala pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, como é que você está? Tudo bem? Espero sinceramente que sim. Galera, vamos lá para esse desafio aqui de lógica, legal pra caramba, hein? Olha, a gente tem aqui um diagrama, né? Um esquema aqui com vários números e você precisa, pessoal, identificar alguma regularidade para me dizer qual é esse valor de x aqui, ó. Agora, na lógica da composição desse diagrama, qual seria, então, o valor de x? 0, 16, 36, 49. Deixe um comentário para mim dizendo qual é a sua resposta e qual é a sua lógica. Eu vou adorar ler e aí a gente vai debatendo, tá? Bom, antes de eu resolver aqui, eu queria te convidar, porque semana que vem vai ter uma jornada de matemática básica aqui no canal, ao vivo, tá? E também com o professor Rafael Procopio, do Matemática Rio, no canal dele. Vai ser legal pra caramba, pessoal. São três lives muito bacanas, onde a gente vai poder interagir, discutir matemática básica. E aí, para você não perder nada disso, para você ser avisado e para a gente também liberar material gratuito para vocês, para acompanharem essas lives, você precisa clicar no link que está aqui na descrição e você vem para o nosso grupo do Telegram. É o grupo do Jornada da Matemática Básica, comigo e com o Rafael Procopio. Vai ser legal pra caramba, fica tranquilo, é tudo gratuito, tá? Clica aí e vem lá para o nosso Telegram, que a gente vai liberar material para vocês. Bom, agora vamos resolver. Na lógica, pessoal, qual é o valor de x? Olha só, gente, o que está acontecendo aqui? A gente pode imaginar essa divisão aqui, né? Como se fosse uma pizza. Tá vendo? E aí, esses três números aqui estão sempre relacionados. Não é fácil descobrir qual é a relação entre eles, mas também não é tão difícil assim. Quer ver uma coisa? Olha, 7 menos 5, então estou diminuindo aqui, 7 menos 5 é 2. E 2 para 4, bom, eu posso imaginar que é 2 vezes 2, né? Ou 2 ao quadrado, que vai dar aqui o 4, tá? Vamos ver isso aqui agora, olha. 2 menos 1, né? 2 menos 1 dá 1. E 1 ao quadrado dá 1. Olha só que legal, parece que a gente viu qual é a regularidade. Eu tenho que diminuir esses dois números e elevar ao quadrado o resultado. Vai dar o número aqui de dentro, né? E aí que é muito interessante, que tanto faz se eu faço 7 menos 5, que dá 2, ou se eu faço 5 menos 7, que daria menos 2. Porque como eu vou jogar ao quadrado, vai ficar sem positivo, tá bom? Então, vamos ver aqui, olha, 13 menos 10 é 3. E 3 ao quadrado, voa lá, dá 9. Caramba, muito legal, descobrimos então qual é a regularidade. Simplesmente incrível, né? Então, eu faço aqui, olha, 15 menos 8, que é 7, né? E jogo o quadrado, 7 ao quadrado vai dar lá o valor do x. Sendo que 7 ao quadrado, claro, é 49. Letra D. Essa aqui é bem sinistrinha. Você conseguiu fazer? Deixa um comentário pra mim, pessoal. Tamo junto, um beijo enorme no teu coração.